Fala galerinha do canal trazendo para vocês mais um vídeo como vocês estão acompanhando aí né Muita chuva no Nordeste, muita chuva em Alagoas, olha o nível do rio e olha a coloração dessas águas A gente percebe, a gente viu que choveu bastante, tanto é que o nível está bem alto e a cor está bem escura Ali tem uns cavalos, tem um rapaz ali, seu Cícero, está retirando areia do rio e ele vende a carroçada a 30 reais Mas hein pessoal, quem estiver procurando, quem estiver precisando, 30 reais ele leva na porta de casa Daqui a pouquinho a gente vai passar o drone ali perto, mostrando ele Mas vou mostrar aqui para vocês, eu já agradeço os novos inscritos, quem puder se inscreve no canal E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.